Perfumes importados, baratinhos, que vocês não dão importância, mas que valem super a pena conhecer Essa semana, gente, eu peguei um perfume pra usar, que tava aqui, já tinha chegado aqui nos meus... na minha coleção Eu não tinha usado ainda ele direito pra contar pra vocês a minha percepção e tal E tinha dois perfumes que a lindona Dali, que também foi ela que me mandou, me falando sobre... me perguntou o que era que eu achava Que era pra experimentar, pra ver o que eu achava dessas fragrâncias E aí, eu falando com ela, que as pessoas não davam muita bola e tal, e aí eu descobri outro perfume que eu tenho aqui da marca São fragrâncias que são consideradas importadas, mas com um custo mais baixo do que os outros importados que a gente conhece É um preço mais elevado, tá? Esses perfumes que eu vou mostrar aqui pra vocês eram lá da Lili A Lili é parceira aqui do canal, eu deixo pra vocês no primeiro comentário fixado no box de informação O contato da Lili e do grupo de desapego também Ela desapega de fragrâncias, ela vende fragrâncias importadas, árabes, ela faz desapegos maravilhosos Os preços da Lili são assim quanto, e é uma pessoa super confiável É só chegar lá e falar que foi através dos cheiros e dicas da Pretinha, tá? E o perfume que eu estou falando pra vocês é esse aqui, ó Foi a Lili que me mandou Esse é o Veni Chenner Eu não sei se é assim que pronuncia, tá? Mas eu vou deixar o nome pra vocês aí do perfume Que é da marca Paris É uma fragrância importada, mas com um custo mais em conta, mais acessível E eu não conhecia esse perfume, tá? Até que a Lili me mandou e tava aí paradinha Eu fui usando outras cores, ele foi ficando pra trás E gente, no dia que eu usei esse perfume, esse perfume fixou tanto Mas fixou tanto que eu quase enjoava desse perfume Passei de manhã pra ir trabalhar Ele é um floral adocicado, tá? Eu vou dizer aqui, quem vai gostar desse perfume? É claro que não é uma regra, tá? E você pode não gostar do perfume Ele tem algo bem adocicadinho Mas é um floral, assim, sabe? Aquele floral que ele vai se abrindo Ele vai tomando presença Ele vai te deixando com aquele cheiro de mulher arrumada De mulher bem cuidada Ele me remete a outras duas fragrâncias Que ele não é igual, tá? Ele não é parecido com essa fragrância O cheiro me remete Eu acredito até que pela construção, tá? Que é o da GK Eu acho que esse perfume, ele tem uma pegada do GK Ele tem algo que me remete àquela floralidade Que tem lá no GK E também... Qual era o outro perfume, gente? Que eu... Foi o... O Emily em Paris Night Me remete também àquela floralidade ali Mais adocicada É um perfume de presença É um perfume que fixa bem E não tem, assim, preços tão elevados O frasco é muito bonito A fixação, né? Que é o desempenho Não deixou a desejar Foi um perfume que foi bem elogiado Na semana que eu utilizei na escola E eu queria saber se vocês conhecem esse aqui Esse é o Venetienne Venetienne Acho que é assim, tá? Eu achei o frasco muito bonito E o desempenho não deixou nada, nada, nada a desejar Com outras fragrâncias que eu tenho aqui, tá? Então me conta se vocês conhecem E vamos para o próximo perfume O outro, gente Foi esse aqui que ela me mandou Ela já tinha me mandado no Decant esse perfume E eu não tinha dado muita bola Vou ser bem só pra vocês, tá? E aí, eu resolvi pegar também ali pra testar E sentir A gente tava conversando sobre os perfumes Que esse aqui é o Mondaine Olha que frasco mais lindo Também Deixa eu ver aqui se é da mesma marca, gente Não vou saber falar pra vocês Mas aí eu vou deixando Tudo que eu encontrar de informação Eu deixo pra vocês aí No... Na tela, tá? Olha que lindo esse frasco Que luxo, gente, esse frasco Esse aqui Ele vai na vibe do Coco Mademoiselle Tá? Se você gosta daquela vibe Daquela pegada Daquela construção Esse perfume aqui é pra você Quem me conhece Há um pouquinho de tempo Sabe que eu não sou a grande fã Do Coco Mademoiselle Tá? Não sou a grande fã Mas é um perfume que eu gosto De sentir muito Mas quando o perfume Ele é inspirado no Coco Mademoiselle Mas ele não traz Aquela coisa muito Canforadinha Ele toma meu coração Assim como o da Cristaline Que era a Jafra, né? Me tomou Eu gostei bastante Porque apesar de ter Uma similaridade com outros perfumes Que lembram o Coco Mademoiselle Ele tem seu diferencial O Mondaine A mesma coisa Gente, que perfumão Esse perfume aqui É pra você arrasar Perfume de gente elegante Perfume de pessoa cheirosa Vaidosa Bem cuidada Ele tem um adocicado Ele é leve Ele tem sim Uma proposta mais De fragrância Com aquela construção Do Coco Mademoiselle Mas eu achei ele mais leve Ele mais fácil de agradar Apesar disso tudo Gente, fixação Monstruosa Como eu disse pra vocês Quando o perfume É inspirado no Coco Mademoiselle Eu fico meio com o pezinho atrás Então o que foi que eu fiz? Eu passei pouco Passei pouco Com medo, né? De ficar enjoando ali Então eu dei umas 5, 6 borrifadas E fui com Deus trabalhar Gente, esse perfume Eu ficava sentindo esse perfume O tempo todo que eu andava Eu trabalho na escola climatizada As salas Então Assim, por mais calor que estivesse Eu tava me sentindo Num ambiente confortável Fresco E eu ficava sentindo Esse perfume exalar Esse perfume projetar Daquela forma deliciosa Que trazia elegância Trazia conforto Então assim Eu senti Que eu passei A quantidade correta Pra ele ficar confortável E pra eu me sentir cheirosa Porque eu gosto De me sentir cheirosa Eu gosto de sentir o meu perfume Então ele projetava De uma maneira muito educada De uma maneira muito elegante Aquele perfume Que traz uma sensação De pessoa Bem cuidada De pessoa arrumada Ninguém me elogiou Assim como o outro lá Ninguém me elogiou Mas eu me sentia perfumada E quando eu me sinto perfumada Isso vale muito pro perfume, tá? Achei ele elegantíssimo Como eu falei pra vocês Ele segue aquela proposta Sem ser igual, é claro Mas segue a proposta Do Coco Mademoiselle E assim Maravilhoso Desempenho, gente De milhões, tá? E preço De importado Que cabe no nosso bolso Muito, muito, muito bom Esse Mundane, tá? Me contem se vocês conhecem Dá bem Porque eu não conheci Eu conheci através Dali E, gente Ela tinha me mandado Essas duas amostras Aqui, ó Que são perfumes Da Stella Dustin, tá? E eu tinha comprado Essa fragrância aqui, ó Uma vez Que é o My Rosé Esse aqui é o My Rosé Que tem aquele rosado Que tem um certo frescor E um leve Muito leve adocicadinho Pra quem gosta Dessa vibe mais rosada Ou miscarada Que traz uma sensação Confortável também Maravilhoso, gente Eu fiquei apaixonada Vou deixar o frasco aqui pra vocês E eu não sei se vocês lembram Mas Eu peguei esse My Rosé aqui O My Rose Né? Da Stella Dustin Quando eu comprei Alguns decantes De perfumes rosados E eu fiquei apaixonada Inclusive Ele tava ali Eu tinha esquecido Esse perfume Maravilhoso As pessoas às vezes Não dão bola E são fragrâncias Que são importadas E que tem um preço Mais em conta, tá? Ih, gente Ela tinha me mandado Esse aqui, ó Que é o Dinastique Corio Não sei se é assim que se pronuncia Eu vou deixar pra vocês Verem o frasco Esse aqui, tá? Vou borrifar aqui Deixa eu pegar um papelzinho Que eu tinha pegado um papel E esqueci Porque senão eu vou ficar com muitos cheiros E eu não vou saber falar nada pra vocês E teve um que eu gostei mais do que o outro Tem um aqui que é perfumão E tem um outro que é mais fresco A saída desse aqui é fresco, tá? Que é o Dinastique Mas ele vai se encorpando Ele vai ficando encorpado Ele vai ficando com um toque atalcado E ele tem cheiro de perfumão, gente Pra você que gosta de perfumão Esse aqui, tá? Muito, 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 muito bom, tá? A gente encontra lá com a Lee também E esse aqui Que é o mais fresco Que é o Summer, tá? Summer Gente, que delícia Um perfume versátil Eu vou deixar pra vocês aí O frasco e o nome, tá? O Summer Versátil Pra quem mora em locais mais quentes Ou pra quem gosta de perfumes mais frescos Esse aqui é muito bom Ele tem um cítrico Mas não é aquele cítrico rasgante Ou que incomode Não, é um cítrico Que traz um certo conforto E dá pra você fazer diversas Diversas atividades no seu dia a dia, gente Dá pra você ir levar um filho na escola Até pra fazer atividade física Esse aqui dá, tá? E dá pra você usar como assinatura Porque ele é muito confortável Ele é muito agradável Muito bom, tá? E dá pra você usar Por bastante tempo Esse aqui não Esse aqui já é mais perfumão É um perfume mais imponente É um perfume pra quem gosta De uma coisa mais chamativa Um perfume que marca um território Que traz uma sensação Assim, de pessoa empoderada Não é um perfume que Pareça outros perfumes É um perfume mais diferenciado, tá? Muito bom Muito bom Os dois E pra finalizar Três perfuminhos Que eu achei assim Muito interessantes Eu não tinha visto ninguém Falar desses perfumes ainda E ali me mandou E eu fiquei apaixonada Primeiro Ela me mandou Esse daqui, ó Que é o Noble Love Que é o Mystical Noble Love Que, gente Tem cheiro de baunilha Eu prefiro muito mais Eu já falei isso aqui Mas eu vou repetir É um perfume Às vezes eu vejo as pessoas Falando daquela baunilha lá Do Instância baunilha Ou do Obsessão por baunilha E eu acho eles muito alcoólicos Pelo menos A experiência que eu tive aqui Eu tive os dois, gente Os dois Um eu usei até o final O outro eu já peguei Mandei pra uma lindona até Foi quem Foi Eu acho que foi a A Aninha Que ela comprou Obsessão não O Desejo por Coco baunilha E eu mandei o Obsessão por baunilha Pra ela Parece muito com Essa baunilha Do Obsessão por baunilha E o baunilha Estância, tá? E não sinto alcoólico E o Preciso super bom E a fixação, gente Eu achei muito legal Assim, de 5, 6 horas É um body splash E assim, se você for de Reaplicar É uma fragrância Que quando você reaplicar Vai ficar muito mais do que isso, tá? Mas assim, me supriu muito bem E eu achei o cheirinho muito gostoso Inclusive, eu já usei bastante Foi ali também que me mandou Dessa linha Ela me mandou Esse aqui também, ó Esse é o Subtitutube Love Deixa eu ver, gente Uma coisa aqui Não, gente Esse Subtitutube Love Não é Não é o nome, não Porque os dois é Love Ah, não É isso mesmo Eu que tô confundindo Esse é o Nobly Love E esse é o Subtitutube Love Esse aqui Ele tem um toque mais floral Com toque frutado E mais fresco, tá? Esse aqui Eu diria que é pra quem gosta Desses florais Mais fresquinhos Mas que tem um toque Adocicado Eu sinto como se tivesse melão Como se tivesse maçã Tudo misturado Sabe aquelas frutas Tudo desmisturado Mas não me traz Uma sensação aquosa Não, me traz Uma sensação fresca Frutada Levemente adocicado E com um toque floral Muito gostosinho também Que dá pra você usar No dia a dia Em dias mais Mais quentes Não vão incomodar E a última caixinha Ela me mandou Esse daqui Que é o Black Opium Esse aqui é inspirado Acho que no No Black Opium mesmo Ih, gente Ele é docinho Cremoso Eu achei ele Muito cheio de perfume E ele Me remete ao Black Opium Mas com um diferencial Eu sinto algo Diferente nele Ele não é Tão Tão doce Como Eu sinto O Black Opium Na saída Mas ele vai Se encorpando Com certeza É inspirado Mas não é idêntico E pra quem gosta Dessa vibe adocicada Baunilhada Com certeza vai gostar Desse daqui E ele tem um fundinho Assim mais cremoso Algo que me remete A um cheirinho Meio que de cacau Muito bom também E a fixação Deles aqui Ficam bem parecidas Em torno de 5, 6, 7 horas Depende da quantidade De borrifadas que você der Se você passar na roupa Fica mais um pouquinho Então são fragrâncias Baratinhas Que eu acho que vale a pena Você conhecer Dá oportunidade Que as vezes a gente não dá Não vejo muita gente Mostrando por aí Mas eu acho que vale super a pena Caso vocês tenham interesse De adquirir com a Li Lá no grupo da Li E tal Eu deixo pra vocês aí No box de informação No primeiro comentário fixado Caso não Procurem aí Pra ver Se vocês Encontram por aí Porque eu achei Que vale super a pena Conhecer Me conta se vocês conhecem Ou não Qual a opinião de vocês Que eu vou gostar de saber Um beijo E tchau, tchau 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 Tchau